Oi pessoal, aqui é o professor André de novo e agora eu vou explicar para vocês como fazer os exercícios 7 e 8 da página 35, tá joia? O exercício 7, pessoal, quer dizer Draw and Color, que é um exercício para a gente desenhar. Então como que vocês vão fazer esse exercício, pessoal? Vocês vão escolher um cômodo da sua casa, tá? Um cômodo da sua casa e vai desenhar. Por exemplo, se você escolheu o quarto, você vai desenhar uma cama, guarda-roupa. Se você escolheu a sala de estar, você vai desenhar a televisão, sofá, a cozinha, você vai desenhar os móveis da cozinha, banheiro, enfim. Você vai desenhar um cômodo que você quiser, tá? Depois que você desenhou, você vai colorir o nome do cômodo em inglês aqui. Por exemplo, se eu desenhei a cozinha, eu venho e coloro a palavrinha Kitchen, tá? Se eu desenhei um quarto, eu venho e coloro a palavrinha Bedroom, tudo bem? Então essa é a atividade, vocês vão desenhar, tá? E depois de desenhar, pessoal, vocês vão estudar com a mamãe, o papai ou a pessoa que está estudando com vocês, vocês vão praticar, tá? E vão fazer o seguinte. Por exemplo, se eu desenhei o meu quarto, Bedroom, eu vou falar para a mamãe, papai, quem está estudando com a gente. This is my bedroom, tá? Eu vou falar várias vezes até a pronúncia ficar legalzinha, tá? Ah, se eu desenhei a cozinha. This is my kitchen. Mostrando o desenho para o papai, para a mamãe, para a pessoa que está estudando com você. Tudo bem? Então essa é a atividade 7 e 8 da página 35, tá bom? Daqui a pouco eu vou gravar um novo vídeo explicando a última atividade, tá bom? So, bye bye. See you on the next video. See you on the next video.